Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia para todos que nos acompanham. Estamos girando pela cidade nesta terça-feira. Falar aqui da estrada que dá acesso à comunidade Furnas e outras comunidades rurais de Santa Cruz. Estrada que está sendo recuperada pela gestão do município devido às chuvas que aconteceu nas últimas semanas. Ao lado do secretário de Agricultura, Dudu Medeiros, que vai trazer mais detalhes desse trabalho. Dudu, como é que está essa ação da Prefeitura? Eu imagino que não seja já a recuperação total das estradas, porque o período chuvoso continua mesmo tendo dado uma trégua. Mas estão sendo feitos em pontos críticos, é isso? Bom dia, como é que é esse trabalho? Bom dia, ouvintes da 98. Bom dia, Natan, meu amigo Chagas. Olha, a gente está aqui em uma estrada onde eu digo sempre que isso aqui é como se fosse a BR-101. Aqui vai dar acesso à Serra da Tapuia, Pitomba, Angicos, Queimadas também. E nós estamos trabalhando. Não no espaço que a gente quer, porque são muitos problemas. E a gente está fazendo essa entrevista aqui para a gente ver que a gente recuperou, porque essa estrada aqui estava intransitável. A comunidade de Furnas também é uma comunidade muito grande, onde tem muita gente, né? E é como eu disse anteriormente, é como se fosse a BR-101. Estamos cientes que nós temos problemas lá no Pau de Leite, lá no Catolé. Estamos com as máquinas também na zona urbana, porque precisa, existe a cobrança também do pessoal que reside na cidade. Hoje, pela manhã, já amanhecemos o dia fazendo um trabalho que dá acesso ali à Aroeira, ao Massapê, ao Museu. A gente vai concluir 100% o que tem que fazer? Não. Estamos fazendo alguns trabalhos pontuais, onde o inverno chegar pode ocasionar problema. Então, a gente conseguiu, estamos conseguindo hoje um pissarro para lá. Pedimos uma colaboração aqui do amigo Eliel, lá de Penha, que nós estamos com uma máquina enchendo a caçamba. Ele está lá, como é pertinho da cerâmica, ele está espalhando, nos ajudando, fazendo essa parceria que é importante, né? Eu quero dizer a todos vocês das comunidades rurais, eu gosto sempre de frisar. Eu ainda tenho um problema no Rio do Bom Sucesso, eu tenho que chegar lá. Tenho a cobrança da população pedindo, já ontem o vereador Beto me ligou, pedindo para a gente fazer um trabalho no Rio, que a água está abaixando e precisa os carros pequenos passar. Hoje mesmo, para a gente mandar um caminhão d'água, a gente teve que ir arrodear pelo Rio de Salgado, porque o caminhão pipa não passa lá. Eu tenho um problema ali, como que vai para Pedro de Noca, para sair lá na Caixarinha, onde trafega várias pessoas, os alunos, os alunos das escolas municipais e estaduais. Eu tenho um problema no Mangangá. Amanhã eu estou mandando essa reta da gente fazer um trabalho ali de João Reinaldo, até a divisa com o Paulista, onde trafega muita gente também. E estamos trabalhando. Eu quero só conscientizar vocês que aqui nós estamos prontos para que vocês possam fazer a cobrança de vocês. Nós estamos no poder público, sabendo da nossa responsabilidade e querendo dizer aqui que estamos de portas abertas. Qualquer problema pode ligar para a gente também. Eu tenho um problema também. Meu amigo Rafael, lá do Chapado, sempre liga porque tem um problema lá, ainda não consegui chegar. Então, assim, conversei com vocês hoje que a gente pudesse bater um papo com a população para o pessoal saber que a gente está ciente. E ainda nós estamos esperando chuva. A gente está dizendo que a gente fez essa recuperação aqui, mas isso aqui foi só a principal. A gente não entrou em nenhum local porque nós estamos ainda, se Deus quiser, ainda vem chuva. E isso aqui vai danificar. Então, peço a paciência de todos vocês e dizer a vocês que a Secretaria e o Governo Municipal estão de portas abertas. Esse momento, então, vai ser nesses pontos críticos do trabalho, é isso, Dudu? Só nos pontos críticos, né, Natan? Porque é como eu falei agora, a gente está esperando o inverno ainda. E tem localidade, você vê o açude do Bom Sucesso, não tem uma gota d'água. Hoje eu estava conversando com o meu amigo Pedinho, lá, ele não tem uma gota d'água. A lavoura está morrendo, então a gente está esperando chuva ainda. Pode ser agora no meio de abril, Semana Santa, dar uma chuvada, porque o ombro do campo está precisando disso ainda. Tem localidade ainda que choveu pouco. Precisamente isso que eu ia perguntar. Você, a respeito da... como é que você tem conversado com os agricultores, como é que está essa questão das plantações, né? Porque a gente viveu um momento de muita chuva e agora algumas semanas de mais seca, né? Está bem, bem intenso o calor agora. Olha, eu vou dizer por mim, Edpo. Eu sou agricultor também, eu plantei milho. Foi um dos primeiros a plantar. Eu tenho ali na divisa com bom sucesso, ali na Vagem Alegre. Eu já tenho milho, mas está amarelando por falta de chuva. Tem muita lavoura pequena que já está faltando a chuva. Então, a gente tem andado, tem conversado, todo mundo ainda com essa preocupação da chuva. E, se Deus quiser, agora, essa Semana Santa, a gente vai receber inverno. Eu queria que as estradas piorassem com a chuva. Isso é muito bom. Mas, estamos aguardando aí esses invernos. Estou bem, Dudu. A gente quer agradecer mais a sua participação com essas informações importantes. Muito obrigado. Só tenho a agradecer mais uma vez. É importante. Às vezes, a gente amanhece o dia, Natan, com aqueles pedidos, aquelas cobranças. E, é um momento que, assim, quando eu sentei, botei o pé no chão, disse, vou ligar aqui para o pessoal da rádio, para a gente bater um papo com o pessoal e saber que a gente fica aflito quando a gente não chega até vocês. Mas, é importante esse diálogo com vocês, porque a gente desabafa também, né? Para vocês saberem que a gente está preocupado a cada dia, cada setor. A gente recebe, a gente tem as informações. Eu também vou presente lá, vou ver, olhar e ver. E, muito obrigado, mais uma vez, pela abertura do espaço Natal. A gente que agradece ao secretário da Agricultura, Dudu Medeiros, informações importantes, especialmente para o agricultor familiar, o homem e a mulher que mora na zona rural de Santa Cruz. Voltamos aos estúdios.